Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou apresentar para vocês a mais nova coleção da Ninja Soccer, que é a minha marca, a marca que eu criei e que eu desenvolvi. E eu vou mostrar para vocês hoje todos os modelos da linha 2020. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É pessoal, demorou. Depois de muito tempo, depois de muito trabalho e de muito esperar, até devido à pandemia, enfim, chegaram no Brasil os novos modelos 2020 da minha marca, a Ninja Soccer. E nesse vídeo eu vou apresentar rapidamente, fazer uma análise rápida de cada modelo. Fica comigo até o final, porque a linha é bem completa. A gente tem luva para chuva, luva para grama sintética, luva com gripe máximo, luva com proteções de dedo. Então galera, fica comigo aí que eu vou apresentar para vocês agora. Para começar esse vídeo, eu já vou apresentar aqui a nossa top de linha, a luva mais completa da Ninja Soccer, que é o modelo Armor. Olha só pessoal, esse aqui é o modelo Armor 2020. Show, né? Ela tem um dorso totalmente feito em látex natural, com uma shock zone toda trabalhada e bem espessa, para auxiliar na hora de você socar a bola. Ela vem aqui com um zíper, aonde você tem acesso às proteções de dedos. Você tira e coloca a proteção aqui nesse zíper e principalmente na hora de você lavar. Quando você vai lavar a sua luva com proteções, o ideal é que elas sejam removíveis, porque é muito mais fácil de você lavar uma luva retirando as proteções de dedo. O corpo da luva é feito em um mesh 6D. Olha só, todo perfuradinho. Uma das coisas que eu mais gosto nessa luva é a palma estendida. Olha só, aqui na cinta eu coloquei látex também. Então, sempre que você faz uma cama, faz uma entrada, você vai ter mais gripe, mais agarre com a bola. Então eu gosto muito de uma palma estendida. Coloquei aqui também um elástico para poder ajustar melhor no pulso. Tem uma área de personalização para você pôr o seu nome. No momento, hoje, a gente não está fazendo, mas eu espero que em breve a gente comece a personalizar as nossas luvas. Tem aqui a lingueta em borracha, né? Para poder facilitar você abrir a luva. Aqui a gente tem uma abertura para poder facilitar você a colocar a luva. Mas eu queria já chamar a atenção, porque essa luva, ela é um pouco justa nessa região. Então, se você tem uma mão larga, você vai ter dificuldades para calçar ela. Olha só, gente. Aqui na palma, eu queria chamar a atenção primeiro para o corte. Olha só esse corte híbrido com os dedos expandidos. Isso aqui, pessoal, garante um agarre máximo na bola. E de qualquer forma que você tocar na bola, você vai encontrar o látex. Então, é um dos cortes que eu mais gosto. Realmente, eu escolhi a dedo aqui, porque realmente passa muita segurança. Ainda na palma, a gente tem uma área de abrasão, que faz com que a luva se desgaste muito menos nessa região. Ou seja, é uma proteção ainda maior para a sua palma. Ah, e falando em palma, esse látex aqui é o Hypergrip. Um látex excelente, tanto para condições secas, quanto para condições úmidas. Tem uma excelente durabilidade nele também. Então, é uma palma bem completa. Ela vai te atender em qualquer situação, vai te dar ótima durabilidade. E vai ter também um amortecimento espetacular. Então, realmente, essa luva aqui, ela se chama Armor. Por quê? Porque Armor vem de armadura, em inglês. Ou seja, é uma luva de bastante proteção. Para goleiros que buscam proteção, essa aqui é a luva. Vamos calçar ela aqui e ver como ela fica. Olha só, galera. Estou aqui com o modelo Armor. Ouve o grip. Está incrível essa luva. Vamos fazer aqui um pequeno teste de grip. Olha isso. Ah! E aí? Olha lá. Está bom ou não está? A Armor está disponível, então, em duas cores. O modelo azul e também o modelo laranja com preto. Que é o mesmo modelo do ano passado, porém com as modificações que eu fiz, né? Mas é isso aqui, pessoal. Essas são as duas Armors. Vou mostrar para vocês agora o modelo que já tinha o ano passado. Porém, agora ele está ainda melhor. Que é o modelo Katana. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela. Ela tem aqui a parte da Shock Zone, toda em látex natural. Bastante espessa, da mesma qualidade do modelo Armor. O corpo dela é em um tecido perfurado. É uma espécie de um tecido sintético, com a logomarca aqui emborrachada. A gente tem também uma cinta de duas voltas, de excelente qualidade. Uma cinta que fecha muito bem no pulso. Aqui, a gente tem um elástico na parte de baixo, para facilitar você a calçar a luva. Tem também um 360 aqui, ó, no dedão. A palma dela é o mesmo látex da Armor, que é o Hypergrip. O nosso látex top de linha. Ele também tem 4 milímetros de espessura. Tem aqui a área de abrasão. Ou seja, são 4 milímetros de látex e mais 4 milímetros de abrasão. Então, essa área aqui, ela fica com 8 milímetros, pessoal. Para você desgastar essa parte da luva, vai ser difícil, viu? Porque são 8 milímetros. Então, isso vai aumentar aí muito a durabilidade da sua luva. Vale lembrar aqui que essa luva, ela já tem um corte diferente, ó. Ela vem no corte híbrido, que tem um whole finger nesse dedo, whole finger nesse dedo e negativo no centro. Então, vamos calçar a luva e ver como ela fica. Olha só, pessoal, já estou aqui com a minha katana em mãos. Legal, né, pessoal? Ouvi o grip. Olha só. Vamos testar ali, ó. Tá bom ou não tá? E esse modelo, pessoal, ele também vem em duas cores. Agora eu vou apresentar para vocês a katana black. Essa luva está fazendo o maior sucesso, está vendendo demais. Essa aqui ainda está com o plástico de proteção. Os modelos Hypergrip e o modelo de chuva, o Aquamax, eles vêm com plástico na palma, para poder proteger a sua palma durante o transporte. Porque essa palma, se você deixar junto, ela acaba grudando uma na outra. Esse aqui, até o momento, ele está sendo o modelo mais vendido. Preta, ficou show de bola, né? Agora eu vou mostrar para vocês outro modelo do ano passado, porém que foi reestilizado e está ainda melhor. É o modelo Mizu. A nossa luva para chuva. O dorso dela é bem similar ao da katana. Ela tem aquela shock zone aqui de látex natural, látex preto, que mesmo que você rale a luva, ela não vai sair a tinta, porque o látex não é pintado. Ele é preto de verdade. A gente tem o corpo em neoprene, para trazer bastante transpiração e conforto na luva. Tem aqui a logo em borrachada. Tem a cinta de neoprene também, com uma lingueta de borracha também, para poder fechar legal. Assim, vou mostrar para vocês no close a luva. Vou falar para vocês da palma. Essa palma aqui é a Aqua Maxx, um látex especialmente desenvolvido para ser usado na chuva. Você pode, claro, utilizá-la em dias secos, porém o ideal é você sempre utilizá-la molhada, tá bom? Para garantir mais durabilidade e o desempenho da luva. Ela vem um corte aqui, Evolution, negativo, que é esse corte que seria como se fosse um negativo, porém ele faz o whole finger aqui nas pontas dos dedos. É um corte que eu gosto bastante, passa bastante segurança. Tem aqui também a palma estendida, que é algo que eu já falei para vocês que eu gosto muito. Tem aqui a etiquetinha de German Latex, né? Que a gente usa sempre látex alemão aqui na nossa linha de luvas. E é isso, pessoal. Essa luva a gente tem em duas cores. Esse aqui é o modelo azul com preto. E tem também a cor nova agora, que é essa azul com rosa. Olha só que legal ficou essa daqui, pessoal. Está vendendo demais também essa cor aqui. Ficou bem interessante mesmo. Vamos calçar e ver como ela fica. Olha só. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês uma luva que é muito pedida aqui na minha loja, aqui no meu canal. Que é uma luva para grama sintética. Ela tem a palma Turf, ideal para você jogar em grama sintética, porque ela tem muito mais durabilidade. Olha só. Esse aqui é o modelo Stronger. É a mesma cor do ano passado, porém com algumas melhorias. E eu vou mostrar para vocês também a segunda cor dela já já. O dorso dela é todo em látex natural. Dificilmente você vai ver uma luva Turf em látex natural no dorso. E essa aqui tem. Então traz muito conforto, né? E bastante ergonomia aqui para a luva. A gente tem uma cinta com um elástico aqui. E ela também tem uma palma estendida. Exatamente como no modelo Armor, ela também tem uma palma em látex para aumentar o seu grip aqui nessa área. Essa luva aqui, ela já vem com um elástico no punho. Um elástico muito bom. E um velcro também aqui de grande qualidade. Tem também uma alça para ajudar você a calçar. Que também é bem importante. E agora vamos chamar a atenção da palma, né? Que é o mais diferente dessa luva. Ou seja, uma palma Turf. Olha só pessoal, o que é uma palma Turf? Dá uma olhadinha como ela é diferente. Mostrando aqui a palma, pessoal. Esse látex Turf, aqui de 3 milímetros. Ele é voltado para a durabilidade. Porém, ele também tem grip. Dificilmente você vê no mercado uma luva Turf com grip. E essa tem grip. Eu vou fazer o teste e vou mostrar para vocês. E aqui também na palma, eu quero mostrar que a gente utiliza aqui esse corte. Que seria o Ergo Hole, ou Gecko como alguns chamam. Olha só, é um corte também que passa bastante segurança. É um dos meus cortes favoritos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a outra cor que nós temos disponível. Está bem legal essa cor aqui, preta com amarelo. Vamos calçar e ver como ela fica? Olha aí pessoal, uma luva bem confortável. Uma luva robusta e com grip. Vou fazer um pequeno teste. Olha só. Legal, né? E para terminar pessoal, eu vou mostrar para vocês o nosso novo modelo. Que nós não tínhamos o ano passado. Que é o modelo Avenger. Olha só que lindo que ele está. Aqui está pessoal, o modelo Avenger. Ele também está disponível em duas cores. Mas eu vou mostrar primeiro aqui as características do modelo. Ele tem aqui o dorso também todo em látex natural. Látex bem espesso. Tem aqui um corpo da luva. Uma área de transpiração com o mesh 6D. Ela tem a cinta personalizável também. Com a lingueta de borracha. Tem a palma estendida pessoal. Que eu já falei que é muito legal. Um elástico, né? Um bom elástico para facilitar você a calçar a luva. Tem uma lingueta aqui para você poder puxar. Tem aqui pessoal, a famosa área de abrasão. Que eu já falei. Olha só. Esse aqui pessoal. Qual a característica dessa luva? A gente fez esse modelo para ser um modelo mais barato. Por quê? Porque ele já utiliza o látex SSG. Um látex muito famoso em diversas luvas do mercado. Porém o nosso, ele tem o diferencial de ser uma luva premium SSG. Uma luva que tem 4mm de látex. Quando a concorrência normalmente tem 3mm na palma SSG. A gente traz 4mm. A gente traz a área de abrasão. Que nenhuma outra SSG você encontra. A gente tem a palma estendida também. E o corte gecko. Então pessoal, é uma luva super completa por um preço bem bacana. Vou mostrar para vocês a outra cor da luva. Olha o grip disso. Legal né? Então é isso pessoal. Essa foi a coleção completa da Ninja Soccer 2020. Gostaram? Comenta aqui embaixo qual modelo você gostou mais. Quer comprar uma Ninja Soccer? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você ir até o meu site. E comprar a sua. A gente está enviando para todo o Brasil. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o seu like porque ajuda muito o canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!